Mania de você. Luma descobre espionagem bizarra e cai na real sobre Mavi. Cada vez mais desconfiada, Luma perseguirá Mavi e fará uma descoberta chocante em Mania de você. Enquanto Calhorta se passa por recepcionista para conquistar Viola, a ex-milionária se infiltará na cobertura dele e encontrará o enorme esquema de espionagem montado dentro dela na novela das nove. A chefe de cozinha ficará boquiaberta ao ver as dezenas de monitores no quarto do ex-funcionário de Molina, transmitindo imagens das câmaras voltadas à casa e ao restaurante de Viola. Outros espaços do resort também serão supervisionados pelo vilão, obcecado pela ex-namorada e pelo poder. A cena também fará a personagem de Ágatha Moreira concluir que o Mauricinho é o dono do resort, porém, ela já estará desconfiada. Aliás, será por isso que terá invadido a cobertura dele, instigada pela revelação de Mércia, de que o rapaz está num relacionamento com Viola. A moça passará a bancar a detetive no folhetim. Ela dará um jeito de invadir a sala de administração do hotel nos próximos capítulos da novela. Lá, descobrirá alguns monitores e verá Mavi dando ordens a Hugo, gerente do hotel. A jovem também notará uma escultura de sua família entre os pertences do Mauricinho, constatando o fato de ele ter tomado posse de tudo que era dela. Ela dividirá a descoberta com Rudar, que a instigará a invadir a cobertura de Mavi. Os dois acionarão o alarme de incêndio do hotel e a moça invadirá o local em meia correria. Lá, descobrirá o esquema de espionagem e desvendará a farsa criada por ele para conquistar Viola. A partir de então, a mulher declarar guerra contra Mavi, que comprará o silêncio da ex-patricinha. Ela exigirá tomar posse do restaurante do resort.